Então vamos lá, a gente já está aqui na tela do Solidworks e para fazer a tampa da calha de carga, a gente já vai usar ou a calha de carga ou aquela outra peça que a gente fez como referência, beleza? Então em vez de abrir uma peça nova, a gente vai abrir aqui uma peça já existente, uma peça de corte e dobra. Pode ser ou a calha ou essa peça aqui, eu vou abrir ela que ela fica mais fácil, ela já está mais prática. Então o que eu vou fazer? Vou vir aqui, arquivo, salvar como, vou marcar essa opção aqui embaixo, que está aparecendo aqui, bem pertinho do meu dedo, salvar como cópia e abrir e ela vai ser a PC004, tá? Então repara que agora eu tenho a PC003, que é a peça que eu já estou utilizando, eu não posso alterar ela e eu vou alterar a PC004, ok? Bem fácil de fazer essa peça, tá? Como que a gente vai fazer ela? Eu vou tirar esses chanfros daqui, só para eles não me atrapalhar, na verdade eu não vou tirar, tá? Eu vou editar e vou tirar só esses dois internos aqui. Então, botão direito do mouse aqui, no recurso de chanfro, editar. E agora, repara que quando eu clico na aresta aqui, ele já mostra qual é a aresta que ele está fazendo lá na modelagem 3D. Então, eu vou querer retirar a aresta 4, aperto o delete no teclado e a aresta 1. Aperto o delete no teclado e posso confirmar. Agora eu fico apenas com os chanfros de fora. E agora, para fazer a tampa, é muito simples. Eu vou editar aqui, ó, o primeiro esboço, ok? Essa parte interna aqui, eu vou transformar toda ela em geometria de construção, certo? E vou pegar aqui a ferramenta de linha e vou ligar até essa ponta aqui, fechando o esboço. Quando eu der um review aqui em cima no sinalzinho, a peça já vai ficar tampada. E agora, basta a gente fazer o furo do mancal. O furo do mancal é centralizado com esse centro aqui. Eu poderia já fazer o furo central no esboço. Vamos fazer esse furo no esboço? Então, aqui, ó, vou editar o esboço. Colocar ali normal a tela para mim. E aqui no centro, ó, pegar a ferramenta de círculo. Eu sei que o eixo que está passando lá é um eixo de 3 polegadas, tá? Então, eu vou fazer aqui, para ele passar com folga, eu vou fazer com 79. E agora, quando eu atualizar o modelo, ele já tem aqui a furação, tá? E agora, a única coisa que falta aqui é a gente fazer o furo de fixação do mancal, tá? Para fazer essa furação, eu poderia também fazê-la no esboço ou fazer ela aqui, tá? Eu vou fazer esse aqui tudo no esboço para vocês verem como que fica, tá? Eu vou pegar aqui uma linha de centro. Vou puxar uma linha de centro na vertical. Vou puxar uma linha de centro aqui na horizontal. E vou fazer quatro círculos. Essas medidas, eu já peguei lá no mancal, porque eu vou estar disponibilizando também aí o catálogo de mancal para vocês fazerem o download, ok? Então, vamos lá, ó. Repara que eles estão de tamanhos diferentes e não estão simétricos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar nesse primeiro círculo, apertar o Ctrl, clicar nos outros três e colocar uma restrição de igualdade neles, ok? Posso confirmar. O que eu vou fazer agora é a simetria. Clico nesse círculo, na linha de centro e nesse outro círculo aqui e falo que eles são simétricos. O que a simetria faz? Agora, aonde eu mexer aqui, ó, o círculo de um lado e o outro também se mexe automaticamente. Fiz essa simetria aqui. Vou fazer a simetria com os dois de baixo, na horizontal, né? No eixo X. Eles aqui, ó, já estão simétricos. Agora, eu faço a simetria no eixo Y dessas duas aqui. Então, aqui, já coloquei a restrição de simetria na vertical. Ou seja, quando eu mexer agora, ó, qualquer uma delas, elas se movimentam igual. Isso por quê? Para eu poder fazer a furação simétrica em relação ao centro, tá bom? Eu já peguei lá no catálogo a distância da furação aqui dos mancais, do mancal, né? Então, essa distância é de 102 milímetros. Tanto no eixo X, como no eixo Y. Repara que com apenas duas cotas, eu já posicionei aqui, ó, os centros. E esse furo aqui, eu vou fazer ele com um furo de 13.8, porque aqui a gente vai fazer uma rosca de 5 oitavos, ok? Posso confirmar e quando eu atualizar o meu recurso, a tampa já tem aqui a furação. Bastando agora eu utilizar a ferramenta de rosca para fazer a rosca nesses quatro furos aqui. Então, na guia de recursos, a ferramenta de rosca, a gente já utilizou ela, né? Apenas repetindo aí. Eu vou clicar aqui numa aresta. Ele vai buscar a última configuração que eu utilizei, que no caso foi aquela de meia. Só que aqui agora é uma rosca de 5 oitavos. 5 oitavos em polegada decimal é 0,6250. E aqui eu tenho novamente a 11 fios, que é a rosca grossa. E a 18 fios, que é a rosca fina. Eu vou escolher aqui a rosca grossa. E aqui a gente precisa fazer novamente aquele processo de perfil espelho. E também fazer o deslocamento de uns 3 milímetros para o outro lado e confirmar. E agora já está feita aqui a rosca para fixação do mancal em um dos furos. E agora eu preciso repetir o processo para os quatro furos. Infelizmente, esse recurso de rosca, ele não permite ainda fazer múltiplas roscas utilizando apenas um recurso. Então, para cada furo desse, eu vou ter que fazer um recurso de rosca, tá? Só que agora fica bem rápido, porque ele busca a minha última configuração, né? Então, basta eu colocar o deslocamento aqui de 3 milímetros, inverter a direção. E não posso esquecer de marcar o perfil de espelho e confirmar. Acaba sendo bem rápido e bem prático também, tá? Uma outra opção é colocar somente a representação de rosca. Não esquecendo de marcar o perfil de espelho. E vamos agora lá para o último furo. Poderia também utilizar o padrão circular para fazer esses outros quatro furos de rosca aqui, tá? E aí depende muito de cada projetista como vai conduzir aí a modelagem 3D. Não existe aí o certo ou errado. O certo é ter rosca nos quatro furos. A forma que você vai chegar para colocar essas roscas nos quatro furos é independente, pois o Solidworks, ele possibilita você fazer, chegar no mesmo resultado de várias formas, utilizando recursos diferentes. Então, o caminho que você vai seguir não importa. O que importa é o resultado final, beleza? Assim chegamos ao fim e fazemos aí a modelagem da tampa da calha de carga, beleza? 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 Obrigado.